Oi, eu sou o Benício, eu sou de Teresina. É a primeira vez que eu venho aqui à Vila Pagã. Eu vim no sábado, tô acampando, tô passando o final de semana aqui com minha namorada. E a gente tá gostando, tem gostado bastante de estar acampando aqui, porque a gente conheceu muita cultura, teve muito acesso a informações assim, que a gente não tem acesso ao dia a dia. É um local também de muita paz, muita tranquilidade, muita espiritualidade, né? Pra quem gosta e pra quem procura, é um local assim muito bacana. E também de você entrar em contato muito com a natureza e se reencontrar, se redescobrir aqui. Então eu particularmente gostei bastante daqui.